Era uma dívida eterna Nem com a minha vida eu poderia pagar Que profunda agonia Tenso a separação Preso na fria masmorra Acorrentado pelas consequências da minha rebelião Que profunda agonia Que desça a separação Estava no corredor da morte sem esperança Até que ouviu-se um grito O preço já foi pago E o valor foi Deus foi se secando Dava as morras pra sua casa Eu fui escravo para a minha filha Jamais ouvi Fargo assim Tudo sem tesouro Cuida a morte pra vida eterna Eu era a morte que do na Via Eu era a morte que do na Via Eu era a morte que do na Via Que profunda gratidão Estava ao corredor da morte Sem esperança até que ouviu-se Um grito O preço já foi pago E o valor foi descansificado Dá uma esporra pra sua casa Eu fui de carne para o filho Jamais não vi algo assim Tudo se fez novo Fui da morte pra vida eterna Eu era morta todo mundo Eu era morta para alguém Vivo Eu era morta para alguém Foi muito perdoado Por isso eu muito amo Foi muito transformado Por isso eu muito amo Eu fui Foi muito perdoado Por isso eu muito amo Foi muito transformado Por isso eu muito amo O preço já foi pago E o valor foi descansificado Dá uma esporra na sua casa Eu fui de carne para o filho Jamais não vi algo assim Não Tudo se fez novo Fui da morte pra vida eterna Eu era morta para alguém 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 Obrigado.